Você tá ouvindo o podcast enraizando o antirracismo nas favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção e um arte. Eu sou Neuza Nascimento, sou escritora e atualmente estudante de jornalismo. Dos meus 62 anos de vida, trabalhei 48 como empregada doméstica. Estou muito grata por poder relatar um pouco da minha trajetória de vida. Isso tem sido libertador. Hoje eu trago pra vocês o episódio Racismo e o Ofício de Empregada Doméstica. Bairro de João Gomes Velho, cidade de Santos Dumont, Minas Gerais, década de 1960. A primeira vez que senti o racismo na minha direção, ainda não sabia o que era isso. Eu devia estar com 7, 8 anos de idade. A escassez era enorme, mal tínhamos o que comer. Era engrossado de fubá e couve. Comíamos capi, pois tinha um pé de fruta no quintal. Não havia energia elétrica, água encanada ou esgoto. Nem mesmo lixo produzíamos. Apesar de toda essa situação, eu não sabia que era pobre, porque eu não conhecia uma situação diferente pra comparar. Até o dia em que fui trabalhar numa casa de família pela primeira vez. Na época, eu tinha 8 anos. Minha missão era cuidar de um garoto maior do que eu, enquanto os pais dele trabalhavam fora. Eu achava estranho cuidar daquele garoto tão grande. Mas hoje eu sei que ele só era maior do que eu e mais nutrido. Ele não era mais velho. O combinado com a minha mãe foi que eu não faria nada além de companhia para o garoto. Mas não era assim que acontecia. Eu limpava a casa também. Foi lá que conheci cama de verdade, vaso sanitário, torneiras e outras coisas comuns dentro de uma casa qualquer. Apesar de limpar a casa, eu não podia transitar por ela. E muito menos usar o vaso sanitário. Depois que terminava a limpeza, eu só podia ficar na cozinha ou no quintal que era coberto. E tinha uma casinha anexo que era usada por mim. Eu fazia companhia ao garoto, mas não podia tocar nele. O menino dizia que se eu encostasse nele, ele ia pegar preto. Como se fosse uma doença contagiosa. A cor da pele dessa família? Branca, claro. Eu era só uma criança. Mas naquela casa descobri que eu era uma criança pobre. E imaginei que eu tinha um tratamento diferente por esse motivo. Mas não demorou muito para eu ter consciência da cor da minha pele. Era a época da primeira comunhão e nessa ocasião recebemos a visita de uma senhora para a qual a minha mãe lavava e passava roupas. Sua filha, que devia ter uns 13 anos, chegou com um grande embrulho nos braços. Nossa sala era quase desprovida de móveis. Nela tínhamos uma armação de madeira, chamada catre. E em cima descansava um colchão de capim feito à mão. Coberto por um tecido simples que às vezes era usado também como coxa. Além da cama, tínhamos uma cristaleira e um banco para costura. Assim que entraram, minha mãe ofereceu a elas um café e as convidou a se sentarem. A menina fez um movimento em direção à cama, mas a mãe olhou em sua direção e ela parou. Então, Dona Rosinha desembrulhou o pacote que trazia e de lá saiu um lindo vestido branco, que ela deu para minha mãe segurar. Eu nunca tinha visto uma roupa tão linda. Mas em seguida, vendo o próximo gesto da visita, senti uma coisa ruim dentro de mim, que levei anos para interpretar. E acho que nunca superei. Ela pegou o papel de embrulho, alisou bem e forrou a cama para se sentarem. Não entendi por que fizeram isso. Mas perdi minha inocência ali. Tomei consciência da cor da minha pele, da textura do meu cabelo, da minha pobreza e da minha insignificância. Me senti suja, só porque tinha cor diferente. Era de outra raça. Minha mãe lavava e passava roupas para algumas brancas do nosso bairro. E sempre que eu ou minhas irmãs íamos entregar roupas, pegar sobra de comida ou fazer qualquer tipo de contato com elas, Minha mãe sempre falava, Chega lá, como é que se faz? E ela mesma respondia, Sem senhor, sem senhora. Não senhor, não senhora. E assim falou durante todo o tempo que viveu. Essas ordens me seguiram por décadas, muito depois de minha mãe falecer. E prejudicou muito o meu desenvolvimento em todas as áreas da minha vida. E pior, minhas irmãs mais velhas tinham o mesmo discurso, claro. Mas isso não era culpa de minha mãe, depois eu vi. Acho que ela queria nos proteger. Todas as casas em que eu e minha família moramos, em Minas Gerais, não eram próprias nem alugadas. As moradias eram pagas com serviço, ou seja, meu pai trabalhava como fazendeiro na lavoura e minha mãe fazia o serviço doméstico da fazenda. Nenhum dos dois recebia salário por isso. E quando era pago, era em forma de alimentos. O patrão tinha um comércio, uma venda, onde íamos pegando o necessário no decorrer do mês. No dia do pagamento, ele não tinha nada para receber. É necessário dizer que esses fazendeiros eram brancos? Um certo dia, chegou um casal na rua procurando meninas para trabalhar. E, claro, os vizinhos levaram eles até minha casa, já que minha mãe tinha muitas filhas. Falaram das vantagens de deixar uma de nós ir com eles, pois teríamos uma vida melhor. A promessa era que nós estudaríamos e minha mãe receberia um pagamento por mês. Minha mãe, muito boa de coração, acreditou. Com essa promessa, eu vim para Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e uma outra irmã foi para o Paraná. Hoje vejo esses episódios como prática de tráfico de meninas negras. Mas quem imaginar uma coisa dessa? Minha mãe só pensou no melhor para nós. A casa em Nova Iguaçu, para onde eu fui levada, tinha quatro cômodos. Eu dormia em um pano forrado no chão, num canto da sala. Fazia todos os serviços da casa, menos a comida, e cuidava de um bebê. Durante o tempo que estive lá, não conheci ninguém. Só saía na rua bem cedo para comprar pão e voltava. O resto do dia era trabalhando até a noite. Não sofri maus tratos físicos, que eu me lembre, mas era uma prisioneira. Não me lembro por quanto tempo fui mantida assim, até que um dia apareceu uma das minhas irmãs mais velhas para me buscar. Quando eu tinha 11 anos, minhas irmãs mais velhas compraram um barraco na favela de Cordovil e nos mudamos para o rio. Era um barraco com chão de terra batida, com paredes de tábuas e telhado de zinco. Foi a primeira favela que morei, e nela sofri um racismo profundo cruel. Eu era uma criança. Na segunda parada de Lucas, aconteceu a mesma coisa, mas já podia me defender melhor. A favela de Cordovil era composta em sua maioria por nordestinos e paraibanos. Os que eram negros não se autodeclaravam, se diziam morenos. Riam das minhas tranças, me chamavam de negrinha das canelas finas, macaca e outros adjetivos. Mas isso é racismo na favela e não vem ao caso aqui. Moramos em Cordovil por mais ou menos dois anos. Logo depois, a favela foi removida para o bairro de Del Castilho, na zona norte do Rio. Talvez um ano ou dois depois, minha mãe veio a falecer, e uma das minhas irmãs mais velhas me levou para morar na casa onde ela trabalhava, na rua Joaquinabuco, em Copacabana. Quando cheguei, fui abraçada pela patroa dela, dona Luísa. Ela disse que eu era bonitinha e ia ser sua filha de criação. Fui matriculada em uma escola municipal na Zona Sul, que hoje é um colégio estadual. Ela comprou material escolar e uniforme, e eu estava muito feliz. No primeiro dia de aula, coloquei meu uniforme, muito linda, me dirigia à porta da sala para sair. Dona Luísa me chamou e disse que eu tinha que sair pela porta de serviço. Esquece, filha de criação. Quando eu voltei da escola, fui informada que eu seria arrumadeira e copeira. Eu trabalharia no contaturno da escola. E assim foi. Levava o cachorro para passear, limpava a casa, colocava e servia a mesa. Só podia comer depois de servir o jantar, a sobremesa, o cafezinho e tirar a mesa. Comia o que sobrasse. Era obrigado a usar lenço na cabeça para que meu cabelo duro não aparecesse. Mas ainda continuava na dúvida se o motivo era a cor da minha pele. Minha agora patroa tinha um casal de filhos adolescentes que, claro, tinha um tratamento totalmente diferente do meu. Um dia, não sei o que fiz de errado e o rapaz disse sua negrinha, macaca preta, tem que voltar para o tronco. E daí, para frente, resolveram que eu me colocar no meu lugar. Saí dessa casa e da escola com 14 anos. Como não tinha referência de outro tipo de trabalho, fui para outro emprego doméstico. Era um casal de libaneses, também copacabano. Lá, eu fazia todo o serviço e tomava conta de dois garotos, um de seis meses e outro de quatro anos. Todas as noites, eles desciam para jogar com amigos no andar de baixo. e eu ficava com as crianças. Era um apartamento de quatro cômodos e eu dormia num sofá na sala. Uma noite, acordei com o patrão me tocando. Levantei no salto e ele me segurou pelo braço dizendo para eu ficar quieta. Disse também que eu ia gostar de ser dele, porque, preta do jeito que eu era, ninguém ia me querer e eu devia agradecer. Falei que ia contar para a patroa e ele respondeu que ela não ia acreditar. Consegui me livrar dele naquela e em outras noites. Queria sair, mas não tinha para onde ir. Minhas irmãs não sabiam onde eu estava e eu não tinha folga. Um dia, disse a dona Georgette que eu precisava sair, ir até a escola e pegar um documento e ela permitiu. Chegando na escola, fui até a secretaria, a diretora ficou feliz ao me ver e perguntou o que eu estava fazendo da vida. Contei a ela o que tinha acontecido e ela me convidou para trabalhar na casa dela. Não voltei ao apartamento em Copacabana. Comecei uma nova vida, dessa vez em Botafogo, outro bairro da zona sul do Rio. Mas o tratamento não mudou. Eu continuava a empregadinha preta. Eu não podia circular pela casa livremente, só para limpar. Uma vez, não limpei as paredes do banheiro direito e ela me pegou pela orelha e depois de me mostrar o que estava mal limpo, esfregou meu rosto no local e falou Limpa isso direito, sua negrinha. Por conta desse episódio, não tive comemoração dos meus 15 anos. Quando tinha visita, eu não podia aparecer. Nessa casa, voltei para a escola e a patroa organizava meu serviço no contraturno da escola. Um dia, falei para ela que queria fazer um curso de etilografia. Eu queria ser secretária. Ela e o marido riram muito e me ofereceram um curso de costureira. Outro diferencial nessa casa é que eu era paga em torno de meio salário mínimo, mensal. saí de lá com 16 para 17 anos. Se eu fosse escrever aqui todo o racismo, humilhação, constrangimento, assédio sexual, preconceito e perversidades que sofri como empregada doméstica e fora desse ofício, esse relato seria um livro. Não me considero vítima, mas sim uma sobrevivente. E só foi possível sobreviver porque em todas as casas que trabalhei e foram muitas, meu corpo estava lá, mas meu espírito não. Não pensem que as minhas experiências com racismo enquanto empregada doméstica param por aqui. Há mais casos. Trabalhei para um homem sozinho e quando fiquei grávida ele perguntou se meu filho ia ser King Kong ou Clarinho. Uma outra patroa riu de mim quando perguntei se podia pegar um livro emprestado na estante dela. Também trabalhei para uma jornalista como diarista e um dia escrevi um texto e pedi que ela desse uma olhada. Na semana seguinte perguntei o que ela tinha achado e a resposta foi Ai Neuza, deixa isso pra lá. Nem me dê o trabalho de passar da segunda linha. Está horrível. Isso não é pra você. Melhor continuar com as suas faxinas, cria seu filho, deixa essa história de escrever pra lá. Isso não é pra você. Guardei o texto no canto de um armário no quarto de empregada e não me atrevi mais a escrever. Três anos depois encontrei esse texto e então descobri que era um artigo sobre defesa dos direitos humanos na favela. Não senti raiva, mas uma tristeza profunda pela perversidade do ser humano. Houve também uma ocasião em que trabalhei para uma família judia em São Conrado, onde eu não podia nem chegar na janela à noite. Tinha que ficar no meu quarto minúsculo com uma cama e um pequeno armário. Minha comida era arroz, feijão, ovo e uma banana d'água. Muitas vezes o ovo estava estragado. Eu fazia milhares milhares de almôndegas e no final ela contava e separava para cada refeição. Eu não podia comer. O triste é que esses não são fatos isolados. Não aconteceram apenas comigo. Com uma de minhas irmãs, Ana Lúcia do Nascimento Araújo, tudo se passou de forma bem parecida. Ela sofreu mais e por mais tempo do que eu. Não sei se essas experiências de racismo no trabalho atingiram a todas, afinal somos oito mulheres. A maioria não consegue falar sobre a infância e sobre a adolescência e diz nunca ter sofrido racismo enquanto pegada doméstica ou em suas vidas em geral. Pesado demais para lembrar, pesado demais para falar, a maioria tem acima de 70 anos. Ana, de 66 anos, fala de sua trajetória e diz que hoje, na maioria das vezes, o racismo é velado e que temos defesa contra ele judicialmente. Mas nem sempre foi assim. Minha irmã relata a seguir um pouco do que viveu trabalhando como empregada doméstica. É difícil lembrar e contar essas histórias. Por isso, as palavras da minha irmã, Ana Lúcia, serão lidas por mim. Tive consciência do racismo do racismo aos 8 anos de idade, quando, na escola, as meninas não queriam me dar a mão nas brincadeiras de roda na hora do recreio. Um garoto me chamava de Tizil, um tipo de pássaro preto. Nossa professora fazia passeios com a turma nos arredores da escola. Durante o trajeto, tínhamos que atravessar um rio através de uma pinguela, uma ponte com mais ou menos de dois palmos de largura. Eu tenho medo de altura e essa professora, ao invés de me dar a mão para ajudar como fazia com os outros alunos que eram brancos, ela me oferecia a ponta do casaco para eu segurar. Me sentia humilhada. Não era normal. Aos 11 anos, apareceu um casal perguntando às vizinhas se alguém sabia de meninas para trabalhar em casa de família. Apontaram para minha casa e disseram aquela dona ali tem muitas filhas. Chamaram na porta, conversaram com minha mãe que permitiu que eu fosse numa atitude de não podemos passar a mão na cabeça, tem que trabalhar. O casal era do Paraná e ninguém tinha noção de onde o Paraná ficava. Minha mãe, por ser uma pessoa boa, achava que todo mundo também era. A mulher foi muito simpática, disse que cuidaria de mim como se fosse filha dela e minha mãe acreditou. E lá fui eu para o Paraná. Eles tinham três filhos. Eu fazia todo o serviço, encerava toda a casa de joelhos. Na casa até tinha uma enceradeira, mas ela não me deixava usar. Eu tinha que usar um escovão. Eu lavava as frutas e os meninos contavam. Eu lavava as frutas, mas não podia comer. Minha comida era servida por ela. No café da manhã, eu não lembro o que eu bebia, mas no meu pão, ao invés de margarina, ela passava uma banha amarela. Eu era obrigada a comer, mas quando dava, eu jogava fora. Quando ela fazia arroz de forno, o meu era comum, acompanhado de pescoço e pé de galinha. eu não entendia por que ela tinha dito para minha mãe que eu ia ser tratada como filha dela, mas eu estava sendo tratada como uma escrava. Meu cabelo era crespo, grande e cheio. Quando eu saí de casa, minha mãe fez tranças e eu fiquei mais de um mês com elas, pois não conseguia me pentear. O patrão me levou no salão para passar pasta. Fomos à noite porque durante o dia eu tinha que trabalhar e ela não me liberava. Meu cabelo ficou muito bonito, mas a moça do salão falou que para que não desse ferida, eu teria que passar vinagre na cabeça. Peguei o vinagre e passei. A patrão sentiu o cheiro e brigou comigo porque eu tinha mexido no vinagre dela. Meu cabelo não durou dois dias. Ela me levou no outro salão e mandou cortar só porque eu tinha usado o vinagre dela. Imagino que a raiva era porque meu patrão me tratava com humanidade. Eu só tinha 11 anos. Certo dia eu derramei óleo no chão da cozinha. Como era à noite deixei para limpar no dia seguinte porque eu estava muito cansada. Logo em seguida ela me perguntou se eu já havia limpado e eu respondi que não. que limparia no dia seguinte. Ela começou a gritar é por isso que eu detesto negro eu tenho alergia a negro. Ela veio até a cozinha e enquanto eu estava abaixada limpando me pegou pelos cabelos. O marido dela percebeu o que estava acontecendo e veio atrás. Ele a segurou forte pelos braços dizendo você não vai bater nela vamos levar ela do jeito que nós trouxemos. Ela ficou furiosa e disse para o marido apontando para mim enquanto meus braços estiverem doendo eu espanco essa negra disse se referindo aos braços que o marido apertou ao segurá-la. Com o tempo a patroa engravidou e contrataram uma moça para trabalhar junto comigo. Essa moça voltava para casa todos os dias. Vendo que a patroa me tratava como uma escrava essa mulher ficou indignada. Ela me pediu para escrever uma carta para minha família contando tudo que estava me acontecendo que ela ia colocar no correio. Tive medo estava longe de casa não conhecia ninguém não saia de casa a não ser com eles para ajudar com as crianças. Com o tempo essa moça foi embora da casa e sem eu saber ela mesmo escreveu uma carta para minha família. Quando eu não tinha mais esperança de sair daquele sofrimento uma de minhas irmãs chegou para me resgatar. Ela chegou numa manhã e que felicidade eu senti um ano sem ver ninguém. A patroa tratou ela muito bem ofereceu café da manhã passou manteiga no pão minha irmã pegou minhas roupas colocou em cima da mesa para ela ver o que eu estava levando da casa porque até de ladra ela me acusou dizendo que eu tinha roubado uma caneta foi um dia maravilhoso aquele em que minha irmã logo pela manhã apareceu de surpresa antigamente era assim as empregadas negras eram tratadas como escravas eram tratadas como uma ninguém mas já passou e hoje sou uma pessoa feliz marcas ficaram mas já cicatrizaram e hoje eu estou aqui não lembro do rosto da moça que me ajudou mas seria eternamente grata a ela onde quer que eu vá alguém pode perguntar mas por que aguentar tudo isso sim senhor sim senhora não senhor não senhora eu Neuza não tinha outras informações estava sozinha pensava que aquilo era normal assim como minha irmã Ana mas quero terminar essa escrita com uma coisa positiva porque nem tudo está perdido trabalhei em uma casa como diarista por volta de 2003 2004 onde fui tratada pelo patrão Wagner Moura como um ser humano e não como um móvel ou um tecilho da casa ele me chamava de irmão e me tratava como tal eu sabia que era sincero e sou eternamente grata a ele por isso esse episódio foi reiterizado e narrado por mim Neuza Nascimento a ilustração de capa foi feita por Raquel Batista edição de conteúdo por Júlio Santos Filho supervisão de produção do podcast por Jaqueline Soares que também realizou a edição desse episódio a articulação do projeto Enraizando o Antirracismo nas Favelas é de Tatiana Lima a música tema do podcast e sons complementares são do Bismarckx para mais coberturas acesse o site rionwatch.org.br você vai encontrar textos desenhos vídeos e áudios que junto dão uma visão detalhada multidimensional e interseccional sobre o racismo e o antirracismo no Rio de Janeiro e em suas favelas siga também as nossas redes sociais os links estão na descrição do episódio valeu por ouvir e até a próxima Música 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 Música